Terra do Nunca Olha o clima 1, 2, 1, 2, 3, 4 Já imaginou O nosso amor Em um lugar Que vem dos livros Onde o tempo Já parou Um céu de estrelas De várias cores Em um jardim Com seis mil flores Onde a magia Vai nos levar É o meu lugar Aqui o amor durar Pra sempre Eu e você Não vai faltar Nunca Nunca vai faltar Meu beijo Nunca Vai faltar O meu desejo Escuta Os sonhos Não são proibidos Não Nunca Falta na amor Delicadeza Aqui ainda existe Gentileza Nesse lugar Se sinta em casa Então quando viés Morar no meu coração Já imaginou O nosso amor Em um lugar Em um lugar Que vem dos livros Onde o tempo Já parou Um céu de estrelas De várias cores Em um jardim Com seis mil flores Onde a magia Vai nos levar É o meu lugar Aqui o amor Durar Pra sempre Eu e você Não vai faltar Nunca Vai faltar Nunca Nunca Vai faltar Meu beijo Nunca Vai faltar O meu desejo Escuta Os sonhos Não são proibidos Não Nunca Falta na amor Delicadeza Aqui ainda existe Gentileza Desse lugar Se sinta Em casa Então quando vier Morar no meu coração Nunca Nunca Vai faltar Meu beijo Nunca Vai faltar O meu desejo Escuta Os sonhos Não são proibidos Não Nunca Falta na amor Delicadeza Aqui ainda existe Gentileza Desse lugar Se sinta Em casa Então quando vier Morar no meu coração Seja bem-vinda Seja bem-vinda